E aí galera, beleza? Rafael Mauri aqui, professor de língua e cultura japonesa e hoje a gente está começando um formato bem diferente. Você que está escutando o podcast do Pensando no Japão, você vai ver que vai ter algumas coisinhas assim que eu vou falar que você não vai entender. Mas por quê? Porque esse vai ser o primeiro podcast que vai ser gravado, filmado, né? Então é um formato novo que eu estou pensando. Como eu combinei com vocês, toda terça e quinta ia sair o podcast, só que nessa quinta não saiu justamente porque eu estava muito cheio de coisa e inclusive eu estava pensando em novos formatos de conteúdo. E aí eu pensei, pô, e se a gente começar a gravar os podcasts? Então quem quer escutar o podcast, escuta. E quem quer ver vídeo, vê vídeo, né? Então esse daqui vai ser o nosso primeiro podcast filmado, gravado e talvez editado. Eu ainda vou ver isso. Ainda não decidi como é que vai ficar. Para quem está vendo o vídeo aí, eu não sei, eu ainda não consegui fazer funcionar direitinho esse microfone, problema aqui com a caixa de som. A luz também, ó, eu não sei se fica desse jeito ou se eu deixo assim, tá vendo? Fica um pouco mais iluminado. Posso mudar também aqui se fica mais quente ou mais frio. Pessoalmente eu gosto de uma coisa mais sombria, desse jeito que vocês estão vendo aí, mas eu vou dar uma testada depois. Caso vocês tenham uma sugestão, me falem como é que fica melhor. Vou colocar aqui, ó, uma luz mais fria, uma luz um pouco mais quente e aqui, ó, sem luz, sem essa luz que está vendo aqui do meu lado. Mas bora lá. Para começar, para começar não, para continuar a introdução, o tema de hoje é Yabai. Então bora lá. Yabai, etimologicamente falando, ele vem, ele tem o significado original dele, abunai, é algo perigoso. Só que como toda gíria, em qualquer língua, tem uma ideia lá no início, né? Uma coisa assim meio significado original da palavra, mas só que com o uso muda isso. Então Yabai usa bastante em japonês e é uma gíria que serve para tudo. Tem tudo que eu digo, serve para coisas positivas quanto para coisas negativas. O que acontece é que tem muito a ver com a entonação que você vai falar e com a situação. Na situação, você vai sacar se aquele Yabai é bom ou ruim. Então, por exemplo, se eu estou, que nem semana passada, estava cheio de coisa para fazer, aí me mandam uma tradução para eu fazer para o dia seguinte, que eu tenho que fazer aquela tradução, vai falar Yabai, tipo assim, ferrou, nossa, deu ruim, né? Outra situação pode acontecer, até no sentido de perigoso mesmo, né? Um carro passa na minha frente assim, eu vou atravessar a pista, ele passa na minha frente, eu não vi direito, Yabai, nossa, que perigo. Então, realmente, dá para usar várias circunstâncias que você não está muito bem, que você realmente se ferrou, que é perigoso, é tipo o nosso né? E aí você sabe o resto da palavra, mas pode ser muito utilizado também no sentido positivo. Está lá no parque com seus amigos assim, passa uma pessoa na sua frente, um cara muito bonito, você toma uma guria muito gata, aí você fala ó, Yabai, né? Não fala nem o Yabai. Tipo assim, caramba, que pessoa, gato, 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 não sei, eu vi do seu gosto. Yabai dá essa ideia também, então, você come uma coisa muito gostosa, né? Alguém fala assim, ah, vai comer aquele ramen lá, aquele restaurante lá perto da minha casa, é muito bom, assim, ah, não sei não, não sei se eu vou não. E vai lá, cara, você tem que ir. Você chega lá, come, na primeira garfada, rachizada, você chega lá, aí, hum, Yabai, né? Nossa, isso está muito bom. Então, você vê que quando tem gíria, foge daquele sentido original e vai para uma ideia muito diferente, ok? Esse daqui é o tema de hoje, nosso primeiro podcast filmado. Comentem aí o que vocês estão achando, se vocês acham legal que seja filmado, que seja editado. Eu vou colocar aqui a gravação crua para vocês no IGTV do Instagram, mas depois eu vou editar, colocando o que eu estou falando, aparecendo na tela, mas, por favor, deem a sugestão de vocês para ver o que vocês acham, como é que a gente pode melhorar esse conteúdo, tá bom? E se vocês acham legal que fique só no podcast mesmo, se vocês acham interessante que o podcast e os vídeos sejam a mesma coisa, só que editada de forma diferente para plataformas diferentes, vocês gostaram dessa ideia? E falem também, vou pedir uma boa coisa para vocês, e falem também aqui da iluminação, do som, da luz. Vocês gostaram desse background aqui, que eu já estou usando faz um tempo? Vocês acham que a luz fica melhor desse jeito mais escuro que está aqui? Ou com uma luz mais quente, ou uma luz mais fria aqui do outro lado? O microfone eu acho que se eu colocar vai ficar muito alto, mas eu não sei. Vamos ver, e eu aguardo de verdade vocês na próxima terça-feira, e aguardo a resposta de vocês para a gente melhorar os conteúdos aqui do Prensa Salmo Japão. Até lá, gente! Matané! 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 Obrigado.